E aí galera, então, só pra avisar vocês, sei que muita gente deve ter visto nas redes sociais, hoje foi meu último dia na Laude, o campeonato da Champions, que a gente saiu vitorioso, graças a Deus, foi meu último campeonato oficial pela organização, e eu só queria falar que tá tudo bem, eu tô tranquilo, tá suave. Algumas vezes a vida traz outras jornadas, eu acho que o meu caminho com a Laude, infelizmente, terminou um pouco mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu esse ano, eu acho que o que a gente conquistou, o que a gente construiu aqui dentro, ninguém nunca vai pagar, a gente foi campeão invicto de dois VCTs. A gente foi top 2 na Islândia, o primeiro internacional que a gente foi, a Jamarca, esquece, a Jamarca não aconteceu, esquece isso aí, e na Champions a gente foi campeão também, então eu tenho muito carinho por todo mundo ali dentro, por todos os jogadores, a todos os staffs, todo mundo que passou, que participou do meu lado, que tava ali presente no nosso dia a dia, até os meninos do Guild of Legends, meninos do Academy, todo mundo, então saibam que vocês têm um espaço muito grande no meu coração. Eu acho que é isso, cara, só queria passar isso pra vocês, realmente tá tudo bem, eu vou começar as negociações agora, descobri o que eu vou fazer no meu futuro, ainda não tenho nada confirmado, mas é isso, ano que vem a gente se vê de novo aí, rapaziada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti